Mais independência e qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Uma linha de crédito especial garante itens como cadeira de rodas, cama hospitalar, serviços de adaptação de veículos e próteses. É o crédito acessibilidade, que já emprestou 100 milhões de reais. Todos os movimentos da cadeira de rodas são controlados com apenas uma das mãos. É assim que a Odmiro, que tem limitações nos movimentos do braço esquerdo, consegue desempenhar atividades comuns do dia a dia sem depender de ninguém. Mas uma cadeira como esta custa cerca de 10 mil reais, preço que muitas pessoas com deficiência não podem pagar. A cadeira de Odmiro foi comprada com o financiamento do Banco do Brasil destinado a pessoas com deficiência. O dinheiro pode ser usado para comprar equipamentos como computadores e programas acessíveis a cegos e surdos, próteses e impressoras em braile, e também para fazer reformas que melhorem a acessibilidade de imóveis. Mudou muita coisa, porque além de você sentir a independência, porque você não tem que pedir alguém, por exemplo, fulano, vire à direita. Eu mesmo estou na cadeira, eu mesmo viro à direita. A gente vai no mercado, a gente pode olhar com calma, item por item, escolher o que a gente quer, sem estar pedindo para a pessoa, avança, retrocede. O BB Crédito Acessibilidade é isento de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. As taxas de juros são de no máximo 0,45% ao mês para quem ganha até 10 salários mínimos. O pagamento pode ser feito em até 5 anos e é possível financiar o valor total do produto ou serviço que custe até 30 mil reais. O BB Crédito Acessibilidade é uma linha de financiamento criada a partir do Plano Viver Sem Limite, que prevê ações de inclusão para pessoas com deficiência. Em dois anos, mais de 16 mil correntistas do Banco do Brasil usaram o benefício. Ela não é uma linha que pode ser tomada apenas por portador de deficiência. Mesmo que a pessoa não seja, o cliente não seja portador de deficiência, ele pode se valer dessa linha para estar comprando equipamento para alguém da família, para algum parente, para alguém que tenha alguma ligação com ele e que necessite de equipamentos para deficientes. de deficiência.